Olá pessoal, bom dia. Eu só vim aqui avisar que hoje não vai ter vídeo, eu só vim dar um recadinho que a Manuela ficou um pouco doente ontem, eu tive que buscar ela mais cedo na creche. Levei ela no médico, no hospital, a médica passou remédio e tudo, só que ela tá em casa repousando ainda, não foi pra escola hoje, não tem como. E ela tá sentindo dor na barriga, a médica viu lá, não é apêndice, não é nada demais, porém ela tem que ficar nesse repouso, nessa observação, tomando remédios. Ela ainda não melhorou muito, se até assim, meio dia, essas coisas não tiver melhorado, eu vou ver se eu levo ela de novo, mas a questão agora é tentar fazer ela comer alguma coisa. Porque ela vomitou bastante ontem, mas durante a noite, depois que a gente chegou do hospital, ela não vomitou mais, mas também não comeu, só bebeu água. Então agora eu preciso tentar fazer ela comer alguma coisinha, porque agora a dor, que ela tá com uma dorzinha fraqueia, pode ser fome, mesmo que ela tá desde tarde de ontem sem comer. Eu também comprei uma caixinha, que a médica passou tipo um sorinho, que é realmente pra ela não desidratar, pra não acontecer essas coisas. E é isso, gente, hoje não vem, não tem condição de ter vídeo, por causa disso que aconteceu. E... Gente, eu vim aqui em cima pra falar com vocês, pra não... Que elas tão vendo o desenho lá, ela já tá enjoadinha, tadinha, se ainda atrapalhou ela ver o desenho. E eu tô com essa cara assim, porque eu acordei tarde já hoje, porque essa noite não dormi muito. Então eu acordei tarde hoje. E... É isso, gente. Ontem eu fiquei de gravar vídeos, mas não tem como. Eu e a Rebeca, a gente tá dando muito carinho pra Manu, muita atenção, ajudando ela o que ela precisa. Porque ontem, toda hora ela levantava, ela ia vomitar. Toda hora ela levantava, ia vomitar. E ela é muito consciente, assim, que ela sente vontade de vomitar, ela não vomita onde ela tá. Ela pega, levanta, vai lá no banheiro, vai lá no vaso e vomita. Mas é muito ruim da gente ver, sei lá, o filho da gente, sim, desse jeito. Então ontem eu dei toda a atenção, ajudei, dei remédio. A gente foi no médico, foi bem rápido. A gente foi no Raul Sertã, aqui da minha cidade, que é o principal hospital público que tem. E foi bem rápido o atendimento, a gente chegou lá no... Eu ia até filmar, mas eu falei, gente, como é que eu vou filmar pra vocês dar atenção aqui? A gente chegou na recepção. Na hora, sim, já não tinha nenhuma criança pra ser atendida, então... Ele só anotou a ficha lá, coisa que demorou um minuto. Falou, pode entrar por aqui, não sei o que, no consultório. Chegou lá na porta do consultório, tinha uma moça esperando com um neném. A médica não tava na sala dela, deu uns dois minutos, a médica foi pra sala. Atendeu essa moça rapidinho e a gente já entrou. Quer dizer, eu acho que o tempo todo desde que a gente entrou, entrou no hospital, que a gente demorou pra ser atendido e que a gente foi embora. Deu uns dez minutos, a gente entrou e foi embora. E a médica examinou ela direitinho, fez algumas perguntas. E aí, a própria Manuela também já tinha falado comigo, quando ela veio da escola, que no dia anterior à noite, que eu tinha ido pra faculdade, ela sempre vai aqui naquela quitanda aqui do meu bairro, que eu já até mostrei, e compra um docinho ou outro, um doce, assim, às vezes, né? Todo dia, não. Quando minha mãe leva ela ali pra dar uma andada. Mas aí ela falou assim, ah, porque minha avó me deu um monte de doce ontem. Eu falei, ué, você comeu mais de um doce? Comi um monte. Aí eu até falei isso com a médica, ela falou assim, provavelmente é isso, comeu muito doce. É, não pode, né? Deixa eu ver se eu deixei a máquina enchendo. Não, é a caixa que tá enchendo. Então, provavelmente, deve ter sido isso. E hoje é cuidar dela direitinho. Graças a Deus, hoje é sexta, ela não vai perder muita aula, porque aí sábado e domingo ela fica em casa também, pra cuidar, pra ela recuperar 100%. E ter paciência, dar os melhores alimentos pra ela. Tô de olho no que eu tô dando pra ela comer. Quer dizer, tô tentando, né? Mas ela não tá querendo comer muito, mas eu vou... Agora mesmo, fazer um almoço bem... Bem saudável, com legumes, quase sem óleo. Normal, como eu faço pouco sal. E tentar fazer ela comer. Porque eu acho que ela vai melhorar a partir do momento que ela comer. Claro que não é bom ela encher a barriga, então eu não vou forçar ela a comer nada. Mas pelo menos um pouquinho, um pouquinho, ela tem que ir comendo. Então é isso que eu vim falar com vocês hoje. Que não teve vídeo porque... Quer dizer, tá tendo esse vídeo no final, né? Mas na verdade eu vim falar com vocês. Que eu não gravei vídeo ontem, porque a Manuzinha não tá bem. É... A Rebeca tá indo normal pra escola, a Rebeca tá bem. A Manuzinha que não tá bem. Eu peguei ontem mais cedo e hoje ela não vai. Tá bom, gente? Então, um beijo, ó. Desejem melhoras pra Manu, mas eu tenho certeza que ela vai melhorar. Como, por exemplo, ontem à noite ela tava vomitando toda hora. Já de madrugada, ela... Eu perguntei a ela se... Porque eu toda hora acordava pra ver ela. Mas fora isso, ela falou que não vomitou. E também eu percebi que ontem, depois que logo que eu dei a primeira dose do remédio, passou uma horinha, ela já dormiu. Já dormiu. Então, quer dizer, normalmente quando a gente dorme, é porque a dor alivia um pouco. A gente consegue dormir. Então é isso, gente. Um beijo, ó. E até amanhã.